Teve um acidente na Avenida Maringá, também colisão entre carro e moto e mais uma pessoa ferida. A colisão entre o carro e a moto foi na Avenida Maringá, área central da cidade. Segundo testemunhas, a condutora do carro teria fechado a motocicleta. Com a colisão lateral, a motociclista veio a cair na avenida e sofreu algumas lesões pelo corpo. Edilane Roseno dos Santos, de 28 anos, sofreu contusão em joelhos e algumas escoriações. Ela recusou ser encaminhada ao hospital. Os dois veículos ficaram um pouco danificados. O trânsito ficou bastante lento no local por causa do acidente. Teveu a quantidade de acidentes registrados ontem à noite em Londrina? E na hora que nem choveu tanto, hein? Se choveu, foi só alguns chuviscos. Mas é forte a atenção, infelizmente.